Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, virgem? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar-se. Você será também muito bem-vindo ou bem-vinda por lá e, é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja mais uma vez como primeiríssimo aqui no canal, os virginianos representando, sendo seguidamente o signo que mais interage aqui nos vídeos. Então, não perca tempo. Já curte e compartilhe. curte, compartilhe e comente bastante, né? Certo, virgem? Hoje eu estou um pouco lenta, viu, virgem? Ontem à noite, eu saí e eu tomei chuva. Entre os lugares e o carro, eu tomei chuva umas três vezes. E aí, hoje eu acordei com o corpo mole, acordei mais cansada. Acho que eu tô querendo gripar. Tô aqui tomando o meu café com leite, né? Na leitura de opções, que foi publicado na terça-feira. Eu tava sem o meu café, mas é que tô. Mas depois eu vou na farmácia pra eu comprar um própolis, alguma coisa. Que eu não tô em casa, tô viajando, né? Comprar um própolis, um mel. Então, pra não gripar, não estou gripada ainda. Mas o corpo tá no caminho, sabe? Porque tava muito quente ontem e eu tomei chuva, né, virgem? Ó, vamos lá pra sua leitura, então. Já pulou aqui duas cartas. A primeira... Vamos baralhar mais? Porque eu tô aqui falando, né? Vamos baralhar mais, virgem. Então, vamos lá. Mentaliza os seus mentores, mentaliza a sua semana, os seus dias, os seus projetos, virgem. E começando com o oráculo dos acordos terapêuticos. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento pra vocês aí para os próximos dias. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de virgem. Já pulou? Quando a vida fica bagunçada, é sinal de que ela está entrando em um processo de organização, de alinhamento com o seu propósito. Então, virginianos e virginianas aí, sendo levados a corrigirem alguns processos. A colocarem aí uma energia pra rodar, a desatarem nós, a colocarem novos projetos em prática, a se aproximarem aí de tudo aquilo que a vida quer trazer pra vocês, né? Que a vida chama vocês a realizar. Então, é um momento onde você vai entrar num processo de alguns questionamentos, virgem. Você vai entender que, olha, não tá dando mais pra continuar com determinadas dinâmicas emocionais, com determinadas dinâmicas profissionais. Eu preciso rever meus hábitos, eu preciso rever as minhas crenças. Eu preciso entrar num processo até de uma organização mental, né? De ter mais disciplina comigo mesmo, de ter mais compromisso comigo mesmo. Então, a sua vida entrando nos eixos, virgem. Por mais que agora você possa estar sentindo esse cansaço, você pode estar com algum tipo de confusão mental, sem se entender muito bem emocionalmente, essa carta sempre vem falando que você está sendo levado para a direção certa. Você está sendo levado a tomar a direção correta, a fazer a escolha correta, a se aproximar e vivenciar o que tem que ser vivenciado. Mas há muito trabalho pela frente, porque é uma grande faxina que vai acontecer aí na sua vida. Então, muitos virginianos, nesta semana, tendo vontade mesmo de mudar os móveis de lugar, de arrumar o guarda-roupa, né? De limpar qualquer tipo de sujeirinha física na sua própria casa, no seu próprio escritório ou interna na sua vida emocional. Você fala assim, ai, cansei. Cansei de me relacionar sempre com esse mesmo tipo de pessoa. Cansei de passar sempre por esse mesmo tipo de situação. Cansei de andar em círculos, né? E você aí resolvendo alguns dilemas. Um momento muito importante, porque é você conseguindo limpar a sujeira para você avançar, né? Para você entrar num processo aqui de muito crescimento, viu, virgem? Vamos ver o que está aqui embaixo. Resgate o seu poder pessoal. Olhe em volta e identifique para quem você o cedeu. É hora da retomada. Ele é seu, faz parte de você. Sua alma anseia por ele. Maravilhoso, né? Eu amo essa carta. Do resgate o seu poder. E ela vem falando realmente sobre esse processo de correção de processos, né? Então, você virgem que estava se sentindo preso dentro de alguma questão, dentro de alguma experiência, se prepara, porque as movimentações começarão. As mudanças se intensificarão aí na sua vida. E você vai ter esse impulso interno de resolver o que tem que ser resolvido. São vocês, virgem, muito práticos. É uma semana para você ser extremamente racional. Para você pensar primeiramente no seu bem-estar. Para você traçar metas. Para você, de fato, organizar, ter cronogramas, sabe? Hora para acordar, hora para comer, hora para estudar, hora para trabalhar, hora para sair, hora para me divertir. É de você trazendo essa disciplina, se conectando com esse imperador, com essa imperatriz que há dentro de você. Porque essa carta fala sobre retomar o próprio poder. E é de você pegar as rédeas da sua vida nas mãos. As rédeas dessa situação, desse campo aí, seja emocional, profissional, espiritual. E você fazendo as mudanças acontecerem. E você sendo intuído e guiado para se aproximar do seu propósito, tá? É uma movimentação que parte desse chamado interno, mas tem muito a força do externo também te intuindo, viu? A sua volta, existem muitas forças conspirando para que você dê os passos que você precisa dar. Então, assim, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe, não. Não mexe com virgem, porque ele não está só, viu? Qualquer coisa que tente te afastar do seu propósito, ou que esteja te afastando já do seu propósito, cairá por terra, viu? Vamos ver o que mais. Você está deixando para trás um momento de muitas dificuldades. Um momento onde pareciam que as portas não se abriam para você, né? O deserto fala de um período de muito amadurecimento. De dores necessárias para a sua evolução. De experiências delicadas. De experiências que te colocaram em estado de vulnerabilidade. Mas que te impulsionaram a um desenvolvimento interno, mental, emocional e espiritual. Para que agora você possa estabelecer novos limites. Uma luta começará a ser travada por virgem. E essa luta te trará muita expansão. Mas você precisa ter esse alicerce interno. E essa força interna de saber quem se é, o que se quer e onde se quer chegar. Essa será a sua bússola. Esse autoconhecimento tão trabalhado que você fala assim, não, eu não sou isso porque eu sei quem eu sou. Não, eu não vou por ali porque o meu caminho é este. Não, eu não vou desistir porque eu só paro quando eu chegar lá. É isso que eu quero. Sabe quando você tem essa certeza muito bem construída? O set de paus precisa disso. Para que ele lute pelo que ele acredita. Pelas próprias convicções. E para que ele se posicione como tem que se posicionar. Para que ele faça o que tem que ser feito muito racionalmente. Tá? Virgem, você está sendo levado a iniciar uma grande luta. Mas uma grande construção em busca do seu espaço. Em busca do seu sucesso profissional ou financeiro. E vai trazer para você muita satisfação. Olha só, você está sendo levado para um lugar de muita satisfação. Um lugar de muita plenitude emocional. E de muita realização mesmo. Sabe? De você se sentindo plenamente encontrado. Plenamente em paz com os seus processos. Mas seguindo o rumo que tem que tomar. Tá? Até vejo aqui o encontro muito importante que vai acontecer. Vocês virginianos sendo magnetizados para encontrar uma pessoa muito importante. E uma pessoa que tem uma afinidade de alma absurda e absoluta com vocês. Tá? Para você virginiana ou virginiana que está querendo encontrar alguém especial. Que está querendo casar. O seu caminho vai cruzar com dessa pessoa. E você vai precisar ter muita autoconfiança. Para que você não sabote essa oportunidade. Ouça o que eu estou te falando. Olha aí. Energia potencial da semana. O mago. Abrir portas. Dar primeiros passos. Usar todo o seu poder em prol de si próprio. Chamar atenção. O seu magnetismo lá em cima. Você não vai passar despercebido aí nos próximos dias. Mas você precisa usar melhor as ferramentas que você tem. Você virgem. Você se subestima muito. Sabe? Você tem um toque de midas, cara. Desde que você se proponha a fazer. E fazer bem feito. Qualquer coisa que você escolha vai dar certo. Não se subestime. Porque você é maior e mais poderoso do que você imagina ser. O mago nesta semana. Ele vem revelar para você o seu poder. Você está se vendo pequeno demais. Quando na realidade você é uma potência. Que está com todas as ferramentas. Para iniciar um caminho. Um processo. Que vai trazer um retorno absurdo para você. Sua dificuldade nesse momento. É um set de espadas. É você parar de desconfiar. Principalmente de si próprio. Mas também essa dificuldade de confiar nos outros. Eu estou o tempo todo esperando pelo pior. Eu estou o tempo todo com medo de ser assaltado. De viver uma violência. De fazer a escolha errada. É você alimentando demais os seus medos. Você criando obstáculos que não existem. O seu desafio agora é colocar o emocional no bolso. E ser extremamente inteligente. Sagaz. Porque você vai ter que enfrentar processos difíceis, virgem. Algumas escolhas não serão fáceis. Mas você vai ter que fazê-las. Para que você se aproxime do futuro que você quer viver. Ou da realização profissional que você quer viver. O imperador. Ele não se deixa levar pelo emocional. Porque a força do império que ele quer construir. É muito maior do que qualquer vulnerabilidade que ele possa sentir. Se você quer ser um imperador. Ou uma imperatriz. Você tem que estar disposto a assumir grandes responsabilidades. E fazer o que for preciso para fazer o seu império dar certo. É ou não é? Assistam os filmes que mostram as histórias dos imperadores. Às vezes a gente romantiza as coisas. Mas não é fácil ser um imperador. Ele constrói grandes coisas. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele está à frente do tempo. Mas por estar à frente do tempo. Ele precisa tomar decisões que ninguém entende. E você, de repente, está se deixando levar emocionalmente. Por conexões que têm uma mente limitada perante tudo aquilo que você quer viver. No fundo, um quatro de copas. Olha aí. Não se deixe levar pela insatisfação de alguns processos. Porque você ama coisas que não te fazem bem. Você ama pessoas que pensam muito diferente de você. Você se adaptou a contextos que te afastam do seu real destino. Do seu real horizonte. Por isso que o nome dessa leitura, eu diria. Dessa energia que eu estou sentindo para você, virgem. É correção. Correção de rota. Você estava indo diante das suas escolhas, diante das suas percepções, para um caminho. E agora vem uma mudança de direção para você. Tanto que o quatro de copas fala sobre isso. Uma porta que se abre de onde você menos espera e numa direção que você não estava olhando. Não tenha medo de dar o próximo passo. E não se deixe levar pela insatisfação. Não deixe que o cansaço do seu momento te impeça de fazer o que tem que ser feito. Viu? O que mais para a virgem, por favor? A justiça. Dois de paus. Sete de copas. Bom, virgem, profissionalmente eu vejo uma grande decisão e uma decisão extremamente importante a ser tomada. Mas você precisa ter essa convicção interna para tomar essa decisão. Eu vejo você sentindo um chamado. Eu vejo você analisando muitas possibilidades. Mas você está esperando sempre um momento perfeito. Parece que você nunca se sente pronto para fazer o que você quer fazer. Parece que você tem uma tendência. Tem uma frase que eu gosto muito. Já falei em várias leituras. Há quem entre numa floresta e só veja a lenha para queimar. Ou seja, é uma visão extremamente limitada. Você sempre está olhando para algo raso. Ou para coisas. Ou para os problemas. Que podem surgir com as suas escolhas. Ao invés de direcionar as suas escolhas para o potencial que elas podem te trazer. Então, profissionalmente, eu vejo decisões que vão te colocar numa zona completa de desconforto. Mas são decisões ousadas, corajosas e movimentos necessários que precisam acontecer para que você vença a estagnação profissional. Tem muito dinheiro para entrar aqui na sua vida. Mas é um dinheiro que vem através do trabalho árduo e através da garra. Através dessa coisa de, tipo assim, eu vou, sabe? Eu tenho que fazer de uma forma ou de outra, eu tenho que fazer. O que eu sei é que não dá mais para continuar como está. Então, profissionalmente, momentos cruciais estão por vir. E você vai ter que ser muito corajoso para que você se liberte de um padrão e de um condicionamento que te prende e que te priva da sua abundância. Afetivamente, eu vejo aqui virginianos que estão há muito tempo sozinhos ou em relacionamentos frustrados, em relacionamentos falidos. Vejo aqui um ciclo emocional kármico finalizando, tá? Você que estava aí, mesmo que você estava se relacionando, mas eram aqueles relacionamentos difíceis, conturbados. Eu vejo um ciclo aqui de muito amadurecimento emocional que foi necessário. É um resgate kármico relacionado às suas emoções que está finalizando. E você está entrando em um processo aqui onde as coisas vão fluir melhor. Novos amigos estão para entrar e novas pessoas estão para entrar na sua vida. Esse período de solidão ficará para trás. Esse período de amargor emocional, onde você vivia relações unilaterais, onde você acreditava e as pessoas te traíam, onde parecia que ninguém estava te enxergando de verdade, sabe? Onde você fez tudo pelos outros e ninguém retribuiu isso. Era um ciclo kármico que está finalizando, ok? Em relacionado à sua saúde, virgem, eu vejo você precisando trabalhar o seu chakra básico, tá? O chakra sexual. Então, eu vejo que você precisa potencializar o seu chakra sexual. Então, andar mais descalço. De você aterrar um pouco a sua energia. Trazer a sua energia para o presente. Fazer reposição hormonal para alguns, principalmente de vitamina B12 e de testosterona, tá? Você que está se sentindo um pouco sem vida, porque eu vejo virginianos aqui se sentindo um pouco sem vida, sabe? Parece que eu estou, sei lá, estou sem disposição. Então, tem que ter uma reposição aqui com suplementos e com remédios para que você consiga ter essa vitalidade de volta. Se sentir disposto de volta, tá bom? Muita deficiência de ferro aqui também, muita, tá? No fundo, um, dois de copas. Encontros estão por vir, virgem. Se prepara, hein? Tanto encontros profissionais quanto encontros espirituais. Encontros aí com novos amigos que vão trazer muita alegria para você. E com novos amores também, por que não, né? O que mais para o signo de virgem? Virou aqui uma cartinha. Nove de espadas. Mais uma. Três de copas. Três de paus. O mago de novo, hein? Que interessante esse mago. Porque esse mago tem duas mãos saindo da cabeça dele. Olha isso. Como se fossem dois chifres, mas são duas mãos, dois braços, né? Que saem da cabeça dele. Ou seja, você tem uma mente muito poderosa, realmente. Poder de criação, poder de manifestação. Mas você tem que alimentar mais essa energia, tá? Vejo boas notícias profissionais chegando para você. Vejo muitas vulnerabilidades, inseguranças emocionais a serem vencidas. E vejo essa questão da falta de vitalidade. De você aumentar, de repente, anemia, imunidade baixa. Sabe essas coisas assim? Eu vejo você com deficiência de ferro, principalmente. Mas, de repente, de vitamina B12, de vitamina D, de testosterona. Porque você está sem ânimo. Seu corpo está fraco, parece. Comer mais verdura. Comer mais, sabe? Mais grãos. Tá bom, virgem, nessa semana? E nós temos aqui um 3 de ouros. Então, assim, um momento de inícios muito poderosos aí na sua vida. Que vão trazer para você um retorno incrível. Mas muitas amarras terão que ser vencidas. Tá certo, virgem? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.